No vídeo de hoje eu vou te passar dicas para que de fato você consiga fazer com que o seu delivery de pastéis renda e te dê muito dinheiro no final do mês. Olá, eu sou Karina Pras, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube. Antes de começarmos o vídeo, já deixa aquele like para ajudar no crescimento do canal, deixa o seu comentário aqui também e claro, se inscreva e ativa o sininho para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. A primeira dica é que você só envia o seu pastel para a casa do seu cliente se ele estiver em perfeitas condições. Isso mesmo, se passou do ponto, você deixou ele queimar um pouquinho ou ficou muito escurinho, furou, entrou óleo dentro, enfim, qualquer coisa que tenha acontecido que ele não esteja em condições perfeitas, refaça, não o envie para a casa do seu cliente. A segunda dica é que o seu pastel chegue em menor tempo possível na casa do seu cliente, quentinho, lembrando da primeira dica em perfeitas condições. Afinal de contas, quem pede um lanche já está com fome na hora que fez o pedido, então não demore para entregar. A dica número 3 é que você tenha uma ficha técnica do seu pastel. Se você for fazer, por exemplo, um pastel de frango, você deve descrever detalhadamente todos os ingredientes e a quantidade exata para que no dia seguinte você refaça ele da mesma maneira, que ele seja o pastel de frango que eu, sua cliente, consumiu na semana passada. Porque se eu voltar a comprar de você aquele pastel de frango, é porque eu quero o mesmo sabor. Pode prejudicar o seu negócio. A dica número 4 é que você tenha um motoboy qualificado. O seu motoboy, ele precisa ser treinado. É ele que vai estar de frente a frente com o seu cliente. Então o atendimento que o seu motoboy deve ter com o seu cliente é excepcional. Ele deve agradar muito o seu cliente, até mais do que você mesmo. Porque o motoboy vai ser responsável pelo menos por 50% do retorno dos pedidos. Se você for trabalhar com o iFood ou com qualquer outro aplicativo aí da sua cidade, tenha esse cadastro do seu cliente também salvo no seu computador, tá? Você faça uma planilha, salve ele ali e salve nos contatos do seu celular. Faça para ele um descontinho especial, que na próxima vez que ele pedir para você, direto para você, no seu WhatsApp, ele vai ganhar, por exemplo, 10% de desconto, um suco grátis ou um pastel extra, não sei. Faça uma promoção para que ele queira comprar direto com você. Assim você vai estar faturando mais, não vai ficar precisando pagar a porcentagem que os aplicativos cobram, né? Mas no começo é importante que você esteja participando desses aplicativos para você ser conhecido e conseguir entregar a maior quantidade de pastéis e divulgar muito o seu trabalho. Depois, aos poucos, você vai pegando esses clientes somente para você. É importante que você tenha o seu motoboy particular, né? O seu motoboy fixo e não dependa só dos motoboys do iFood, dos aplicativos em geral, porque muitas vezes o que vai acontecer? O aplicativo vai fazer a entrega de vários pedidos e pode ser que o seu seja o último a ser entregue. Então, o seu pastel corre um grande risco de chegar frio na casa do seu cliente. E não é o que você quer, não é mesmo? Então, mas é importante sim você estar nos aplicativos no começo do seu negócio, mas aos pouquinhos vai pegando esses clientes, colocando ali na sua tabela. Tenha uma organização, né? De colocar o nome do seu cliente, o endereço, o telefone. E já anota ali tudo o que você souber do seu cliente. Quanto mais informações você tem dele, qual o pastel preferido dele, se ele gosta de cebola ou não, tomate ou não, você vai conseguir atender ele na próxima vez com uma facilidade maior e também mostrando pra ele que ele é especial, que você se preocupa com ele, né? Então, você tem tudo registrado ali, você não vai precisar toda vez ficar perguntando pra ele se ele tem alguma restrição, se ele quer que retire o pastel ou não. Uma outra dica aqui que é muito importante é a embalagem do seu produto, tá? Não pense que por ser pastel, só aquela embalagem branquinha e uma sacolinha transparente tá ok. Não. Você precisa colocar numa embalagem personalizada, de preferência com o seu logotipo, tá? O nome da sua empresa, que você quer que seja reconhecido, que as pessoas ao falar de pastel lembrem do seu nome, lembrem das suas cores, tenham uma identidade visual. Isso tudo você consegue entregar pro seu cliente, mostrar pra ele, através dessas embalagens. Então, não economize na embalagem, tá legal? Faça o seu melhor. Divulgue o seu negócio em todas as redes sociais, mostre a montagem do seu pastel, desde a preparação da massa, colocando o recheio, fechando o pastel, fritando, embalando esse pastel e enviando para a casa do seu cliente. Isso vai gerar engajamento, vai gerar desejo do seu cliente em consumir esse delicioso pastel. Claro, entregue a mais, mais do que o seu cliente está esperando, aquele recadinho fofo, desejando a ele um excelente lanche, uma excelente refeição, tá bom? Um excelente momento, né? Dê a ele um bis, uma paçoquinha, um suco extra, um agrado, um molho diferenciado. Isso tudo vai fazer com que ele se sinta especial, que ele lembre de você sempre que ele desejar um pastel. E quando você divulgar nas redes sociais, você deve também fazer belas fotos, tá? Então, cuida na hora de fazer as suas fotos, para que não tenha uma sujeirinha ao redor do seu pastel, tá bom? Que quando você olhar para aquela foto, você deseja comer aquele pastel, você mesmo sente vontade de estar provando aquele pastel que está naquela foto. Essa é a foto que você deve divulgar. E claro, tem uma conta no Instagram, uma conta profissional, aonde você vai postar diariamente os seus pastéis, tá? Coloque lá na descrição o seu endereço, o seu telefone, os preços, os sabores que você tem à pronta entrega, a pedido, tá? Deixe assim, bem claro e bem fácil para o cliente conseguir fazer o seu pedido. Coloque lá na link da Bio o seu WhatsApp para que ele clique ali e já peça o que ele quer. Se você quiser crescer no ramo da pastelaria, eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso maravilhoso que vai te ensinar do absoluto zero até ser um profissional de sucesso dentro da pastelaria, tá bom? E uma dica para fazer o seu Instagram crescer super rápido e você conseguir mais clientes, clientes em potencial que são os da sua cidade, é você ir até o Instagram do seu concorrente, dar uma olhadinha lá, ver quem segue, o seu concorrente e você começar a seguir essas pessoas. Essas pessoas vão ver que você está seguindo, vão ir até o seu Instagram de curiosas para ver quem é e vai conhecer o seu delicioso pastel através das suas fotos. Por isso, é importante que as fotos sejam belíssimas e faça essa estratégia que você vai sim fazer com que o seu Instagram cresça com potenciais compradores. Essas foram as dicas de hoje para você crescer muito aí no ramo da pastelaria. Deixe o seu like, se inscreve no canal e deixe aí o seu recadinho para mim. Se ficou alguma dúvida, coloca a sua dúvida que eu vou fazer questão e vou ter um prazer muito grande estar respondendo cada um de vocês. Obrigada por você ter ficado comigo até o finzinho desse vídeo. O meu forte abraço, sucesso a você e até o próximo. Tchau! Tchau!